Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Felipe aqui. E galera, o seguinte, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. E galera, o seguinte, hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo sensacional, de uma dica sensacional, de um mercado sensacional também, que eu venho colocando em prática, que eu venho testando, que eu venho validando, e que eu vejo que tá uma boa quantidade de greens, uma boa quantidade de acertos. E eu quero compartilhar aqui pra vocês. Vocês podem alavancar a banca de vocês, se vocês colocarem esse método em prática, de forma consciente, fazendo gestão de banca no mercado. Pessoal, eu quero estar mostrando pra vocês, eu vou estar mostrando aqui. Mas primeiramente, eu quero estar falando pra vocês, que eu estou analisando os jogos que eu vou fazer no site Greenscore, que é um site de análise do Mika. Mika do canal Dicas Lucrativas. Eu vou estar deixando na descrição desse vídeo aqui, o link para o canal do Mika. Vou também estar deixando aqui na descrição desse vídeo, o link, caso vocês queiram adquirir o site de análise. Esse site de análise aqui não é meu, é do Mika, do canal Dicas Lucrativas. Eu não estou ganhando absolutamente nada pra estar divulgando esse site. O Mika também não me impediu. Eu estou divulgando porque realmente é uma ótima ferramenta que vale a pena vocês terem pra vocês que fazem apostas esportivas. E pessoal, eu vou estar mostrando aqui pra vocês o seguinte aqui. Eu estou aqui dentro do site, eu vou entrar aqui na aba Escanteios. Vou colocar aqui para os jogos do dia 14. E quero também estar mostrando pra vocês, pessoal, como é, o que é que eu tenho feito aqui, qual o mercado. Pessoal, é o seguinte, como vocês podem ver, eu estou na aba Escanteios aqui. E aqui o site me dá a média de escanteios que possa acontecer em determinado jogo, né? Como vocês podem ver, o jogo de Sampaio Correia e Madureira tem uma média pra sair pelo menos mais de 5.3 escanteios. É uma média baixa, pessoal, se vocês forem comparar ao jogo aqui do Fluminense e Vasco. Que é totalmente over pra sair escanteios. Vocês podem ver que tem uma média de 11.5. O intuito aqui do método é pegar esses jogos que tem uma média baixa pra escanteios e a gente fazer entradas no mercado dos primeiros 10 minutos desses jogos. No under, dois escanteios nos primeiros 10 minutos. Ou seja, a gente só perde se sair dois escanteios nos primeiros 10 minutos. Então, por isso que a gente tem que fazer jogos que tem a média de escanteios baixas. A gente não pode fazer isso no jogo do Fluminense, a gente não pode fazer isso no jogo do esporte. Porque a tendência e a média é que saia muitos escanteios nesses jogos. Esses jogos aqui que tem a média baixa é um jogo que tem tudo pra ser truncado, ser um jogo pegado e sair poucos escanteios. Principalmente nos primeiros 10 minutos. É o jogo aqui do Tigre. Como vocês podem ver, o Tigre tem uma média pra sair pelo menos 6.7 escanteios nesse jogo de Tigre e Defesa e Injustiça. É uma média não muito alta, é uma média baixa. A gente vai fazer esse jogo aqui lá na Bet365. O segundo jogo é o jogo do Lanus. Vocês podem ver também que tem uma média de 7.6 escanteios. E o terceiro jogo, o terceiro jogo é o jogo do Buzá. Buzá e Tem, e tem uma média de 5.5 escanteios. A gente vai fazer esses três jogos lá na Bet365. O primeiro jogo é o jogo do Tigre e Defesa e Injustiça. Vou entrar no menu Criar Aposta. Vou entrar em escanteios, primeiros 10 minutos. E vou colocar para que nos primeiros 10 minutos não saia 2 escanteios. O segundo jogo, pessoal, é o jogo do Lanus. Entrar aqui, pesquisar aqui Lanus. Criar Aposta. Mercado de escanteios, primeiros 10 minutos. Para sair menos de 2 escanteios no jogo do Lanus. Vocês podem ver que já estamos em uma odd 1.52. O terceiro jogo, pessoal, é o jogo do Uzay Tem. Aqui também, Criar Aposta. Escanteios, primeiros 10 minutos. E para sair também, menos de 2 escanteios nos primeiros 10 minutos. Vou estar colocando aqui, pessoal, uma aposta aqui de R$50. E assim que essa aposta for resolvida, pessoal, eu volto aqui para estar mostrando para vocês. Então, galera, voltando aqui para estar mostrando para vocês, como vocês podem ver, deu o Green. A gente já fez uma aposta de R$50 para um retorno de R$89,13. E bateu, deu o Green. É como eu estou falando com vocês. Isso aqui, pessoal, eu venho testando. Isso aqui eu venho testando já há um tempo. Eu vejo que a quantidade de Greens é muito superior à Red. Entendeu? De umas 20 a 25 entradas que eu fiz aqui, pessoal. Se eu tomei 2 Reds, 3 Reds aqui no máximo, foi muito. Então, o que me surpreendeu foi a quantidade de acertos, a quantidade de Green. Ou seja, praticamente o método está validado. Então, eu quis compartilhar com vocês mais essa dica, mais esse método. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima. Vamos lá.